Aqui a gente vai abordar um outro tema que é muito importante na avaliação, que é a respiração. E o porquê que é tão importante? Primeiro, a maioria dos profissionais não sabe ensinar ou nem sabe como é a forma correta de usar a respiração no exercício ou na reabilitação. Então quando a gente fala de respiração, e a gente quer trazer aqui para vocês o porquê avaliar ela. Quando eu falo de respiração, eu tenho que entender qual é o principal músculo da respiração, é o diafragma. O diafragma é uma das bases do centro de gravidade do nosso corpo, do core. Então todo mundo usa exercícios para fortalecer o core, está o tempo inteiro trabalhando ele, mas esquece de trabalhar o diafragma ou ensinar as pessoas a usá-lo da forma correta. Então vamos começar por uma revisão básica, uma revisão de biomecânica. Quando eu tenho um mecanismo de contração do meu diafragma para iniciar o processo da respiração, quando eu contraio meu diafragma, quando está tudo acontecendo de forma harmônica, sem compensações, sem nada, eu tenho a contração desse músculo, que tem um formato de paraquedas. Essa contração faz com que esse músculo fique mais plano, né? Essa curvatura que ele tem, ele vai perder. Isso vai fazer com que o gradil costal aumente. Essa força de contração, ele vai abaixar o meu pulmão, né? Trazendo o pulmão para baixo, por diferença de pressão. Essa diferença de pressão faz com que o ar entre. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL